Olá, sou o Dida Kibulik Fraga, aluno da Oceanografia da UERJ, atualmente no meu último período, e venho aqui falar sobre o meu trabalho, Análise Comparativa de Algoritmos Empíricos para Estimativa de Concentrações de Sidon na Baía de Sepetiba e Ilha Grande. Essa apresentação será dividida entre a introdução, objetivos, materiais e métodos, resultados preliminares e a referência das figuras. O Sidon, Colored Dissolved Organic Matter, traduzido para o português, seria matéria orgânica dissolvida, uma porção da matéria orgânica dissolvida, que atravessa um filtro de 0,2 micrometro. Sua entrada pode ser terrestre ou marinha, terrestre, quando é por folhas e organismos de decomposição trazidas por lixiviação ou aporte fluvial, ou marinha, quando é a decomposição de organismos fitoplanctônicos ou zooplanctônicos. Seu cimidouro é fotodegradação e a degradação bacteriana. Fotodegradação, por uma das suas características opticamente ativas, que seria a absorção dos raios ultravioleta, reduzindo a penetração do raios ultravioleta na coluna d'água, preservando os organismos, mas sofrendo fotodegradação durante esse processo. E a degradação bacteriana, que é uma ocorrência natural no ciclo do carbono. A composição de Sidon se dá por um complexo de substâncias úmicas e fúrficas, que não são quantificadas exatamente, só se sabe que é composto por eles, mas não o volume específico, até porque varia de região para região. E também são chamadas de substâncias amarelas ou de epistope. A absorção do Sidon pode ser utilizada como um proxy para o MOD, matéria orgânica dissolvida, sendo que é uma porção quase que específica da matéria orgânica dissolvida, variando de localidades globais. O objetivo desse trabalho é dividido entre o geral e o específico. O geral seria compreender a dinâmica dos fluxos do Sidon nas bairras de Sepetibilha Grande, e os específicos são definir o algoritmo utilizado pela comunidade científica, que mais se adequa à região de interesse, analisar a distribuição espacial do Sidon na área de estudo, bem como a sua principal fonte, e compreender mais sobre a hidronodinâmica das baías. Essa é a nossa área de estudo, a Baía de Sepetibilha Grande, localizada na portão sudoeste do estado do Rio de Janeiro, ou sul, e localizada a 60 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. As coletas dos dados foram divididas em três períodos, foram feitas em três períodos pelo projeto Velitrópico, por isso as siglas VLT, que compreendem a abreviação do nome. As coletas ocorreram no período de 15 de novembro de 2021, 26 a 28 de abril de 2022, de 3 a 15 de setembro de 2022. Os materiais e métodos durante a coleta das amostras, durante o período da análise do Sidon, foi feita uma coleta de amostras de águas superficiais, seguindo para um processo de filtragem no mesmo dia, sendo armazenada em locais opacos até chegar ao UF, onde ocorreu a análise pelo esproctofotômetro em cubetas de 5 cm, gerando a absorção, a absorbância dessas amostras, aplicando uma equação, deduzimos a absorção do Sidon de cada amostra de água, de cada ponto. Concomitantemente, as medidas radiométricas para o cálculo da reflectância foram feitas por um aparelho chamado Handheld 2, de uso individual, fornecido pela UERJ, onde a reflectância do sensoramento remoto, ou RRS, foi adquirida fazendo a leitura da radiança da água, da placa e do céu, a placa de referência e do céu, e utilizando essa equação demonstrada. Os modelos bio-óticos utilizados são equações utilizadas em diversos locais ao redor do globo, e buscamos uma que mais saia da equipe, a nossa região de Sepetibélia Grande. Como pode ser? São modelos empíricos, utilizados por pesquisadores de Oshankoala ao redor do globo, e a comparação entre os modelos com hipóteses distintas, já que alguns são razões de bandas, outros variam as bandas, algumas com maior absorção do Sidon, outras com menos. Esses são os modelos que são utilizados, algoritmo, o Kutzer, de Sá, Kau, Son e Loizel, Loizel sendo uma rede neural. E esses são os resultados preliminares, já que tivemos alguns problemas com os dados de coleta, mas como utilizamos de uma réplica pelo INPE, vamos utilizar as duas fontes de dados para gerar resultados mais amplos e precisos. No gráfico à esquerda inferior, a gente pode observar uma variação no verde, que considera o velho Trop 1, a primeira campanha, podendo influenciar num resultado negativo para a identificação dos algoritmos. São as figuras. Obrigado.